Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do canal do Surrey. Estamos aqui na Seven Motors da cidade de Botucatu para apresentar para vocês o Fiat Argo HGT 1.8 2018 de câmbio automático. Olha aí, que carro bonito! Nessa cor vermelho Modena, a mesma cor que vem na Ferrari 360 Modena. Olha, que bacana! Só tem esse vermelho no Fiat Argo HGT e na Ferrari 360 Modena. Esse vermelho está lindo demais esse carro. Nessa configuração voltado à esportividade. Aro 17, perfil 205,50. Rodas de liga leve. Freio a disco na dianteira. Tambor na traseira. Retrovisor com a capa pintada em cinza. Com repetidor de seta integrado. Olha os detalhes desse carro. Já está presente com calha de chuva. Detalhe também em cinza na coluna B. Bacana, hein pessoal? Tanque de combustível, capacidade de 48 litros. Deixa eu abrir mais a tela aqui para vocês. Fiat Argo automático de 6 velocidades. Tampa traseira. Fiat Argo detalhes todo inclamado. Ponteira. Saída de escape com esse extrator traseiro. A câmera de ré com sensor de estacionamento. Detalhe da Aerofog. Também em cinza. Combinando com a capa do retrovisor. Está bonito. Vamos ver sua configuração internamente. Olha que bacana. HGT. Uma versão voltada à esportividade. E esse vermelho. Deixa no comentário o que vocês acham na cor vermelho moderna. Lindo, hein pessoal? Bacana. Vamos conhecer aqui internamente. Acabamento da porta todo em prático. Comando do vidro elétrico. Detalhe em alto relevo. Maçaneta em prático. Não há parafuso aparente com porta copo. Saída do alto falante. Banco seu revestimento todo em couro com três encostos de cabeça. Cinto de três pontos com isofix. Porta revista dos dois lados. Teto na cor preta. Com alça de segurança para dar entrada ao veículo. Copo. Entrada aqui USB. Para os ocupantes do banco traseiro. O túnel não é tão elevado. Apenas uns três dedos. Terceiro ocupante dá para ir tranquilo numa viagem. Porta mala. Capacidade de 300 litros. Com bom acabamento. Banco traseiro bipartido e rebatível. Estepe posicionado aqui abaixo. Bacana. Diário 15. Bom acabamento pessoal. Vamos conhecer lá na dianteira. Daqui a pouco vamos conhecer o motor desse carro. Já tem um sistema que léspera abertura da porta. Porta dianteira com acabamento todo em prástico. Detalhe em alto relevo. Amassamento cromado. Comando dos vidros elétrico. Comando do espelho elétrico. Apoio de braço em couro. Puxador todo em prástico. Saída do alto falante. Porta copo com porta objeto. Banco seu revestimento todo em couro. Do Fiat Argo HGT. 1.8. Chave presencial. Botão start stop. Já põe ligado. A câmera de ré. E esse carro está com 56.059 km. Novo. 2018. Olha esse painel. Abri mais a tela. Com os detalhes em vermelho. Multimídia flutuante. Controle de tração e estabilidade. Ar condicionado. Entrada USB com auxílio A. Câmbio automático de 6 velocidades. Coluna de direção. Com ajuste de altura e profundidade. Direção elétrica. Com pedal shift. Uma trocada mais esportiva. Volante com os comandos multifuncionais. Revestimento em couro. Bem agradado internamente. Retrovisor interno fotocrômico. Para sol. Com espelho. Porém não há luz de cortesia. Brafão também. Olha aí. Com iluminação. Do lado do motorista com espelho. Também não há luz de cortesia. Mas o carro que entrega todos os recursos. Que necessita para o dia a dia. Com piloto automático. Talvez vocês ouçam algum tipo de barulho. Devido ao vento. Já peço desculpa a todos vocês. E olha aí. O motor 4 cilindros trabalhando. A manta acústica. Motor 1.8. Aspirado. Alimentação e ingestão multiponto. 4 cilindros de linha. Com potência de 139 cavalos. Com torque de 19,3 kgfm. Seu 0 a 100. 10,4 segundos. Velocidade final. 191 km por hora. É um carro que tem o seu consumo urbano. De 6,9 km por litro no etanol. E 10 km por litro na gasolina. Rodoviário. 9,1 km por litro no etanol. E 12,8 km por litro na gasolina. Então, ou seja. Tem uma economia. Um carro 1.8. De transmissão automática. De 6. Velocidade. Um carro agradável. Em vez de dirigir. A qual tem o seu peso. De 1.279 kg. Olha aí. Que bonito esse vermelho. Hein, pessoal? E eu voltei para a interna do carro. Devido ao vento. O ruído que está lá fora. Mas, ó. Bem agradável. Voltado à esportividade. Com os elementos em vermelho. No carro. Com teto preto. Coluna toda em preto. Olha que bacana. Com apoio de braço. Seu console. Tomada 12V. Freio de mão manual com a ponteira cromado. Um porta-objeto. Bacana o carro. Esse carro está disponível aqui. A venda. Na Seven Motors. Na cidade de Botucatu. No valor de R$ 76.800. Com apenas 56 mil quilômetros. Está novo. O estado de conservação desse carro está muito bom. Novinho também, pessoal. E pode ser essa nave. Airbags frontais. Esse cockpit detalhes todo em vermelho. Muito bacana. Painel centro digital. Odômetro analógico. Tanto marcador do odômetro. E do RPM também analógico. Vamos dar um acelerado. Olha que bacana. Aspirado eu curto, hein, pessoal. Carro. Bem confortável os bancos. E um carro elástico rápido com 139 cavalos de potência. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você for novo por aqui, por gentileza, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. Deixo na descrição do vídeo. Contato e telefone aqui da Seven Motors, da cidade de Botucatu. E aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho